Nossa querida cidade verde, cidade da linda do Equador, capital do calor, que você conhece muito bem, né? Talvez você tenha passado um frio aí de onde você está nesses dias, aí você está até mesmo com saudade aqui desse calor. Descalou Piauiense, descalou Terezinense, queridos Piauiense, como é que você está aí na sua cidade, de onde você está? O que levou você a sair daqui do nosso estado para ir trabalhar, para ir morar aí na sua, na cidade onde você está? Cidade esta que, por você estar aí, provavelmente lhe recebeu muito bem. Eu tenho certeza que você tem toda a gratidão pelo lugar onde você está, tenho certeza que você prosperou, você está aí, mas não deixe de lembrar das suas origens, do seu estado, da sua cidade. E este canal tem essa finalidade, mostrar o Piauí para os Piauiense, mostrar a Terezina para os Terezinenses e também para os Piauiense. Estamos aqui na Avenida João XXIII, uma avenida já conhecida, já mostrei algumas vezes aqui no canal. que é o prédio Tribunal de Justiça, onde houve um assassinato, que ficou famoso aqui no Piauí, de uma moça que, teoricamente, se jogou daí, que é uma moça que era Lages, esqueci um pouco o que a mulher. E esse é um, a polícia não descobriu, parece que parou de investigar também. O nome da moça era Fernanda Lages. Essa é a Avenida João XXIII, saindo ali do centro da nossa capital. E vai aqui para Aldos, Campo Maior, Periperi, Parnaíba. Antes passamos por local de telha, Capão de Campos, mas mesmo passamos por Brasileiras. E é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez, assistindo aqui o canal Piauí Terra Querida. Só lhe peço uma coisa, curta, se inscreva e faça os seus comentários. Contando sua história. Eu, Carlos Davi, nasci em município de Campo Maior. Eu vim morar aqui, vim para Teresina, tinha 4 anos de idade. No ano de 76 eu estive aqui em Teresina. Vim aqui para Teresina e nunca saí daqui. Nunca morri fora de Teresina. Já tive vontade, viu? Já tive vontade de morar no interior de São Paulo. Na capital não, no interior. Na cidade de São Paulo. Trabalho e temperatura. Trabalho e temperatura, viu? Mas estou aqui na nossa capital. Aqui moram os meus irmãos. Meus suprinhos. São muitos, graças a Deus. Estou trabalhando nos ônibus. Apesar que os ônibus estão muito em crise. Conheço bem a nossa capital. Conheço bem. Já conheço mais, né? Às vezes a gente pensa que conhece muito bem. Às vezes chega num lugar que eu nunca andei por aqui. Mas, no geral, na mesma parte mais tradicional. Conheço bem o capital Piauí. Graças a Deus, conheço bem. A capital do Mostado. Piauí. Estado aqui, no momento, sendo governado pelo governador do PT. Do seu quarto mandato. Que já chega. Chega. Nada contra, mas tudo que é demais é a bolsa, né? A Avenida dos Expedicionários. Já mostrei vocês no vídeo. Foi ao lado da Alemanha. Que já foi Nova Terra. Você lembra da Nova Terra? Nós temos um prédio já bonito aqui, né? Que é um lugar... Que é... Nós estamos aqui, tipo assim, um pantanal aqui ao lado. É... Uma água por aqui, assim, ao lado. Temperatura aqui um pouquinho a menos. A minha direita é o bairro São João. E nós estamos seguindo ali para a região do Grande Diceu. É uma tarde de sábado. Estamos passeando pela cidade. Aqui ao lado foi a Soferro. Aqui é o Atlantic City Club. Já é... Bem tradicional aqui, viu? Há bastante tempo que tem o Atlantic City. Está de eventos. Aqui bem próximo de ter o mercado do peixe. Aliás, eu fiz um vídeo, né? Mostrei aqui um pouco para vocês o mercado do peixe. Foi um vídeo bem assistido, esse vídeo que você vê. O cheiro de peixe está aqui, né? E aí as obras que a gente fica ansioso, que terminem, né? Eita porra! Por enquanto é só... Coisa de cabeça, mas depois vai dar uma vez. E você faz o que aí em São Paulo? Oh, perdão! São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Manaus... Aonde você está aí? Falei de São Paulo porque talvez alguém me disse o que fazer morar em São Paulo. Você trabalha em que aí? Você prosperou bastante? Tem vontade de voltar para o Piauí? Volte para o Piauí. Eu já falei isso em outros vídeos. Volte! Traga seu dinheiro, sua experiência, sua vontade de trabalho. Nós precisamos de você aqui no Piauí. Venha para cá. Volte! Venha produzir aqui. Aqui faz parte da BR, né? BR, que já é BR. Tem um aluno do Terminal de Petróleo. Se eu fosse aqui direto, eu ia para Tabuleta, passar na rodoviária, terminal rodoviário. Mas eu não vou direto, né? Estamos ao lado do Terminal de Petróleo. Estamos ao lado. Do outro lado está a empresa Guanabara, empresa de ônibus. Que é bem provável que você já viajou nela. Antigamente, se sair daqui de ônibus, né? Os indivíduos, o pessoal já sai de avião. Nós vamos entrar aqui para o município. Entrando aqui no Céu. Deixa eu ver se o seu Derevaldo está por aí com a carreta dele. Parece que não está. Entrando aqui... De onde é o seu? Aqui é a casa do seu Gregório, meu irmão. Deixa eu ver se tem algum caminho aí. É bem possível que ele... Minha casa do meu irmão tem que ir embora. Aqui ao lado é o estádio do Dereceu, que ninguém joga. Hoje em dia a pessoa não joga o mar, né? Esse dia o Jorge só quer esse celular, ficar no quarto escuro, fechado com o celular. Não joga mais nem bola, né? E aqui é os colégios do Dereceu. Se você era aqui do Dereceu, você provavelmente estudou desse colégio. Do outro lado, aqui é a Igreja dos Mórgãos. Igreja pela qual João Ribeiro de Carvalho Junho, meu sobrinho, é bispo. Eu não cheguei a estudar nesses colégios aqui do Dereceu. Estudei no Renascença, mas nesses colégios aqui do Dereceu eu não estudei. Bem defasado, precisaria de uma revolta. E aqui é o Grande Dereceu, chegando aqui no Dereceu 1. Desde o próximo dia, que era uma boa. Um, que... Desde o próximo dia, foi um como jogador. A consciente de uma alimentação do Dereceu e Fese. Um... Pastor Felipe da Couto. Peça. Devei. Devei. Um... Devei. Um... Um... Devei. Um... Devei. E aí o mercado do Diceu Se preparando para a feirinha amanhã Se preparando para a feira amanhã Seu arco-verde um antigo Itararé É bom, Diceu é um bom lugar para se morar Precisa ter um pouco mais de desenvolvimento Agradecendo a você, meu amigo, por te fazer companhia Muito obrigado, se inscreva no canal Tchau